E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje, obviamente, vídeo não lançou vídeo novo de GTA e vocês sempre pedem, então, eu tô soltando esse vídeo mais rápido possível, né? Então, vamos lá, gente, vamos ver o que foi que ele aprontou dessa vez em 1, 2, 3. Ah, o link do vídeo tá aí embaixo na descrição, tá no vídeo original. Não, você não leu errado. Sabe rapaziada? Estamos de volta! Que cabelo é esse, véi? Puto caralho da hora! Mano, que cabelo é esse pra cima? Todo mundo aí sabe que o GTA é um quadro especial aqui do canal, assim como tantos outros, por exemplo, o Kuk e Vilena também. Então, são vídeos que eu pergunto sempre trazendo a melhor forma possível pra, como eu posso dizer, suprir a expectativa de vocês pra acabar se tornando aquele negócio, ah, esperei tanto pra essa merda. Mas deixa de enrolação. Quero usar uma técnica hoje que eu já mostrei pra vocês, porém eu vou reforçar aqui porque tem gente que não lembra e tudo mais, que é a paradinha da segunda Kikada com a moto invertida. O nome parece meio estranho, mas vai fazer sentido. Eu lembro da segunda Kikada, é uma quadra invertida, eu não lembro. É difícil de fazer, pelo fato que você precisa de um tempo no ar, precisa ter duas muretinhas ali mais ou menos posicionadas na direção que você precisa. Senão ela não funciona. Então são poucos lugares que a gente consegue usar essa técnica aí, entendeu? Mas vamos lá, a base é isso aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Lembrei, lembrei, lembrei. E é mais ou menos isso. Não é nada muito complexo, porém é difícil porque você precisa de um pouco da ajuda do mapa também. A primeira é que eu preciso dar uma aquecida, afinal eu não tô muito apto pra fazer muita graça aqui, porque eu tô um tempo sem jogar, né? Então a gente precisa dar uma aquecida. O aquecimento aqui é na base do improviso. Tem que jogar mais, sim. Então o que você vai vendo, você vai pulando, vai treinando, vai aquecendo pra ficar ágil com as coisas, entendeu? Então, por exemplo, desviar de Porsche, desviar de carro, desviar de tudo isso ajuda você na concentração aqui no desvio. Desvio, né? Não sei o que eu tô falando, mas enfim, é isso aí. O improviso vale tudo. A vista um obstáculo, sabe? Você viu que vai render, já vai nele, já faz aquela graça lá de sempre. Olha só. Olha só. Na segunda... Puta que faz. Se para ali em cima ia ser uma cagada muito monstra. Mano, eu quiquei numa van. Quem quica na van? Já faz parte do improviso isso aqui tudo. Olha isso, eu vou até fazer de novo aqui, olha só. Vamos pegar essa rampa aqui, a gente vai virar, empinou, vai bater no Porsche, não vai ter nada agora, né? Vai variar. Oxê. Vamos dar uma crachada aqui, mas não importa, eu tô aquecido, já tô de volta. Bom, mas agora então que eu já tô aquecido, não tô caindo mais, tô conseguindo desviar bem das coisas aqui, ó. Passa pra lá, passa pra cá. Não, é pior que ele é ágil pra caralho, mano. Ele desvia bem. A gente vai vir pra cá, desse outro lado, um estacionamento que você sabe que eu adoro estacionamento, né? Só que a gente vai usar essa outra parte aqui. E pra isso a gente precisa tomar uma distância, a gente tem que sair pelos fundos aqui. Nessa rampinha. E vir mais ou menos aqui, perto dessa rampa aqui, ó. Pra pegar uma distância. Acho que é até melhor vir aqui por baixo, ó. Aqui é de boa. Vamos só esperar ele colocar o capacete aqui, beleza? E agora é só a gente acelerar a nossa voz, a gente vai virar a nossa rampinha aqui, pra gente fazer aqui no primeiro curso. Tirar o óculos do ar, fazer a segunda clicada e só mirar, só mirar. Holy shit, velho. Não deu muito certo, muito mais do que... Era isso que você queria ver, né? Era isso, eu já sabia. Agora eu peço pra vocês deixarem o seu like aqui embaixo. Dá muito like, puta que... Tamo junto, rapaziada. Minhas redes sociais assistam aqui embaixo. Nossa, mano. Like, comenta. Puta que pariu. Tamo junto, caralho. Nossa, até so... Gente, vamos lá. Eu vou meio que seguir um link de pensamento que alguns inscritos do Vilhena também estavam comentando no vídeo dele. Gente, a gente espera meses pra um vídeo de GTA dele e aí vem um vídeo de 3 minutos. Não, a gente não tá reclamando da qualidade, a gente não tá falando mal do Vilhena, né? Pelo menos eu. Eu só queria ver mais, mano. Tipo, eu sei que a parada dele de fazer manobras e tal de fazer mitagem, acaba que depois de um certo ponto, fica meio que cansativo e sem ter o que ele fazer lá no jogo. Então, justamente por isso, eu quero reforçar aqui o meu pedido que eu já fiz em alguns reacts que eu já fiz, né? De vídeos do Vilhena. Pra ele, por exemplo, já que ele é habilidoso bastante com motos, pega alguns skill testes de moto, mano. Pega corridas mesmo que vão exigir de habilidade com moto e se diverte, mano. Tenta. Senta aquela ali, aquela meia hora, aqueles 40 minutos, tenta completar skill test. Vai lá no seu fremento, mostra a raid, mostra que dá, mano. Mostra que dá, porque tipo, eu mesmo já passei muito stress em skill test. Quem me acompanha nas lives lá nos primos e irmãs, já viu que, tipo, eu dei uma puta rage de kit lá na corrida de bicicleta que eu não conseguia passar no primeiro obstáculo. E, véi, ter essas experiências, testar outras paradas do GTA, eu acho que ia ser excelente pro Vilhena, porque eu aposto, tenho certeza que o público dele ia amar isso. Nem é tanta diferença assim, porque ele vai simplesmente estar numa corrida, num skill test, com moto, que é basicamente o que ele gosta. Ele gosta de brincar com a moto pela cidade, então é sair da cidade e passar pra corrida, que eu acho que vai ser interessante bem pra caralho pra ele e pro próprio público dele também. Então, eu tô fazendo aqui apenas uma sugestão pra poder variar, pra poder trazer mais vídeos de GTA, deixar os vídeos mais longos como o pessoal tá pedindo nos comentários. E eu espero com toda a paciência do mundo que o Vilhena não se rinde com isso que eu estou falando, porque é só uma opinião de um inscrito, de alguém que gosta realmente dos vídeos dele. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve aí, se você tá chegando no supetão aí agora, pode se inscrever, sujei, compartilhe com seus amigos, mostra aí, espalhe essa mensagem nos canais de React, porque eu acho legal pra caralho. Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu até aqui, e até daqui a pouco.